Senhoras e senhores, bom dia. Antes de darmos início à nossa cerimônia, pedimos a todos que coloquem seus celulares em modo silencioso ou vibratório, por favor. É com extrema honra que recebemos todos vocês para participar de um momento importantíssimo da vida pública do Estado do Rio de Janeiro. O segundo Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação Escolar na Cidade Maravilhosa, que pretende promover a integração dos CAES de todo o Brasil. Órgãos de controle, tais como FNDE, TCE, TCU, MPRJ, constituídas e têm o escopo de discutir a importância da alimentação escolar como política pública afirmativa de direito humano à saúde e à alimentação adequada, ratificando o caráter de assessoramento conferido aos Conselhos de Alimentação a nível nacional. E para brilhantar e dar início ao nosso evento, gostaria de convidar a banda COMAT, do Colégio Estadual Madre Tereza de Calcutá, com o maestro Carlos Henrique. Peço que todos fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No Conselho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto